No vídeo de hoje eu vou falar-vos sobre os livros que estou a ler neste momento. De momento tenho 5 leituras em andamento, mas pronto, duas delas estão praticamente para dizer por anças que eu vou começar. Uma das leituras que eu comecei a fazer, penso que ainda em junho, foi o The Vampire Lestat da Anne Rice, é um livro de fantasia, o segundo de uma série e que na altura chegou a um ponto do livro que eu estou na dúvida se quero saber mais sobre o que é que se vai passar ou não e por isso mesmo deixei-o parado. Portanto é um livro que eu quero retomar nos próximos tempos, eu gosto da escrita da autora mas já percebi que com os livros dela é recorrente eu começar a ler, parar e depois retomar a leitura mais tarde. Um outro livro que eu estou a ler e que também já comecei foi o American Pastoral do Philip Roth em que eu estava à espera da versão física mas no entanto ainda não voltei a pegar no livro e por isso mesmo a leitura está parada. Foi um livro que eu estava inicialmente a ler em formato digital mas percebi que iria gostar mais do livro se eu começasse a ler em formato físico. No entanto não voltei a pegar nele e se calhar eu apenas li à volta de 40 páginas e provavelmente irei recomeçar a leitura do início do livro. Um outro livro que também há mais de um mês que estou a ler é o Lady Oracle da Margaret Atwood. Não é um livro que se desenvolva muito rapidamente daí também a leitura ter demorado um pouco mais a arrancar. Eu estou quase a terminá-lo. Vou terminá-lo em Agosto, de certeza. E nós vamos acompanhar uma personagem que é a Joanne Foster e todas as mutações que ela vai criando na sua vida desde criança praticamente até ao presente. E a leitura não é muito linear também porque num capítulo nós estamos numa fase em que ela era miúda, depois no capítulo a seguir estamos no presente. No capítulo a seguir voltamos a uma cena qualquer do passado dela, outra em que depois no capítulo ainda a seguir passamos a uma cena em que ela conhece o marido. Portanto, a história não é linear e por isso mesmo às vezes não é fácil. A personagem é também uma escritora e às vezes durante os... Em certos capítulos há excertos dos livros que ela está a escrever e isso também causa alguma quebra no ritmo da história. No entanto, eu estou a gostar. É o primeiro livro que eu estou a ler da Margaret Atwood. Mas também já tenho noção que provavelmente os outros livros que eu vou ler dela não têm nada a ver com este livro. O que só prova que há muitos autores que um livro não é o suficiente para demonstrar ou para uma pessoa perceber se gostam ou não do autor. Em audiobooks estou a ouvir o Dead by Sunset, Perfect Husband, Perfect Killer de Anne Rule que é um livro de não-ficção, de true crime. E é um livro que eu... Faltam-me apenas 4 horas para o acabar, mas eu estou em pulgas para que ele acabe porque é um livro que se arrasta demais. Nós vamos... É sobre um psicopata que tem graves problemas mentais e que ao longo da vida dele se casa com várias mulheres, tem relações abusivas. Chega uma altura que ele quer à viva força ter a guarda dos filhos e por isso mesmo mata a ex-mulher para conseguir ter a guarda deles. Só que nós vamos acompanhar... Em termos de trabalho de fundo e de acompanhar uma história o livro está interessante porque a Anne Rule vai acompanhar desde a infância e, aliás, até mesmo da família dele, vai falar sobre a família desta personagem ou deste homem e vai ao longo dos anos vai demonstrando o caráter deste homem e das pessoas que o rodeavam. Portanto, desde a relação que ele tinha com o pai, com a mãe, com as irmãs depois as primeiras namoradas o primeiro casamento, o segundo casamento, o terceiro casamento, o quarto casamento e o quinto casamento e na parte em que eu estou já estava a tentar se casar pela sexta vez portanto, em termos de coisa... o livro parece estar muito... não, ter factos e estar bem... estar bem escrito no entanto, é muito extensivo e fala-se no crime no início do livro está-se agora a chegar... eu estou agora a chegar a uma parte em que finalmente está a decorrer o... o julgamento... um dos julgamentos num tribunal e já não se fala naquela personagem que morreu há tanto tempo que parece que a pessoa se perde no meio da história e não sei mas eu não sei muito bem o que é que vou achar no final deste livro mas uma coisa eu já tenho a certeza é que o livro se arrasta demais havia coisas que ela poderia ter simplificado e dizer a mesma coisa mas de uma maneira mais sintética e por último, outro livro que eu estou a ler é o White Sargasso Si, da Jean Rie e estou a gostar, pelo menos até agora também estou quase a chegar a meio do livro até agora estou a gostar mas depois irei falar mais sobre ele mais para a frente se não conhecem o livro o livro é inspirado na Jane Eyre de Charlotte Bronte eu quando li a Jane Eyre a Music Geek recomendou-me ler este em que nós temos uma parte, que é a parte em que estou a começar a ler agora em que temos o Mr. Rochester eu gostei muito do início do livro em que nós conhecemos a sua primeira esposa que é Antoinette Cosway e eu gostei muito dessa parte e fiquei um... agora quando percebi que a segunda parte do livro é só relatada pelo Mr. Rochester fica com pena porque eu estava a gostar de ver as coisas na perspectiva da Antoinette mas vamos ver o que é que eu acho do livro porque ainda falta mais e vocês, o que é que andam a ler? já leram algum destes livros? têm curiosidade sobre algum deles? digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo tchau tchau